O Tom da Rua de hoje foi até o bairro Jardim São Paulo e o problema que os moradores enfrentam no local você acompanha agora. A rua Joaquim Caetano fica próxima à avenida Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Avenida JK, uma das mais movimentadas da cidade. E por estar na região central, a rua deveria estar em boas condições. Mas a realidade não é bem essa. Dona Maria, tem quanto tempo que a senhora mora aqui na rua? 33 anos. E desde quando que a rua está com todos esses problemas? Há muitos anos, né? Porque é anos, eu já nem sei mais quantos anos está com esse problema. Porque a gente recorre a um, ninguém parece. Recorre a outro, também não vem. Passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, não resolve nada. Os buracos já causaram até danos à saúde dos moradores. Alguns já caíram e se machucaram bastante. Estou com uma placa aqui na munheca que vai tirar, acho que semana que vem. Tem oito parafusos aqui dentro. E a cartilagem, fiz um ultrassom, a cartilagem está quase toda fora do lugar. Vai ter que colocar no lugar. Você vê, tudo é razão disso aí. Eu estava saindo e ia ali na manicura fazer unha. Lá em uma boca, como diz assim, de repente tropecei ali, igual te falei, e meti a munheca lá no chão. Porque eu caí assim, ó, de cheio mesmo. A cara no chão. Por causa do buraco. Por causa do buraco ali. O óculos voou longe, não sei como quebrou também, né? E foi isso aí. Infelizmente é desse jeito. Agora o marido da vizinha também quebrou o pé. Os moradores já recorreram à prefeitura, mas não obtiveram uma resposta. Eu estive lá com o secretário de obras. Ele prometeu que ia mandar arrumar. E não sei por qual motivo. Até hoje não apareceu ninguém, sabe? E nós estamos com esse problema. Além dos buracos, a rua também sofre com inundações na época das chuvas. Tem esse muro caído ali e quando chove também enche d'água essa parte de baixo aqui, viu? Não sei se é problema da prefeitura. Eu sei que os moradores da parte de baixo sofrem quando chove, inundação, né? Pois é, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, funcionários do setor de obras estiveram no bairro, fizeram o levantamento do problema e as providências já serão tomadas. Então, vamos lá.